A criação do Laia, disseram que não posso escolher o quadro, se não me importo, o nome. E no princípio, quando se criaram, estavam morrindo uma peça de ar, mas não só o externo de uma espalda, mas não só o externo de uma espalda, e não pensam que não fosse de criação, mas não se importo, o nome de Deus. E no princípio, quem é que é que tem um microfone? Obrigado. Estamos no princípio da criação. A primeira coisa que nós faz... A primeira coisa que nós faz... A primeira coisa que faz... A primeira coisa que nós faz... Tchau, tchau.